E o brasileiro Patrick Pitbull, irmão do Patrício Pitbull, campeão peso leve do Bellator, deu uma declaração, no mínimo, interessante e bastante realista do que pode ser Charles do Bronx contra Conor McGregor. Antes de continuar aqui o assunto, eu peço você que se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like aí para dar aquela forcinha ao canal, deixa o dislike também se não gostar do conteúdo, para que eu possa estar sempre fazendo a autoavaliação e buscando trazer o melhor para vocês. E vamos lá, ele disse o seguinte, que o Charles do Bronx, ele é favorito contra o Conor McGregor a partir do terceiro round, os dois primeiros rounds são do irlandês, porque é um cara preciso, é um cara matador, é um cara nocauteador, vem de derrotas, é verdade, o Conor McGregor não vem em uma boa fase, porém, aquilo né, para quem que ele perdeu? Perdeu por Rábigo no Magomedov, duas vezes por desse pole, sendo que na segunda aconteceu aquele acidente lá, que teve a fratura exposta da perna do Conor, ele estava levando um vareio, para mim seria um 10-8 por poria ali, beleza, ok, mas a gente não tem como saber como voltaria o Conor aí para o segundo round, poderia voltar porra louca, partir para dentro e nocautear, igual ele fez contra o dono de Cerrone, por exemplo, ou poderia tentar fazer isso, não dá certo e ser nocauteado. Estava mais próximo da derrota ou como? Estava, mas a gente não sabe se ele perderia. Porém, é aquilo que eu falo, perdeu para dois tops, um ex-campeão super dominante da categoria invicto no esporte e o outro que vinha devastando todo mundo, quase venceu o crop chance do Bronx e acabou aí sendo finalizado. Então, Conor não está perdendo para, não é cachorro morto, não está perdendo para qualquer um, tá? A última vez que ele enfrentou um, entre aspas, qualquer um que for dono de Cerrone, que já não vivia mais o seu auge, nós vimos o que aconteceu, passou o carro com muita facilidade, então ele ainda está, sim, no patamar muito acima da maioria. Perdeu para caras muito, muito, muito bons. Então, assim, contra o Charles do Bronx, não pode ser encarado como serviço dado. Ah, o Charles tem um revicto, estava a botar para baixo e finalizar, não é simples assim, o Conor não é qualquer um, que você vai chegar lá e botar para baixo e acabou, não vai ser desse jeito, não vai ser fácil. Eu acredito que hoje o Charles é favorito contra o Conor por todo esse cenário. Já falei em outros vídeos aqui, o Conor McGregor, ele vem em fase ruim, ele vem de uma lesão gravíssima, muito tempo sem lutar, a gente não sabe como ele vai voltar e tal, por isso e pelo encaixe de jogo, que favorece o Charles do Bronx, que pode mesclar a trocação com quedas, o jiu-jitsu aí, que o Conor não chega nem aos pés dele, no chão. Porém, não é aquele serviço dado. Ah, não, o Charles vai passar o carro, não acho. Eu acho que o Charles vai passar o perrengue danado, no mínimo vai passar o perrengue contra o Conor, se não for localizado. Boto o favoritismo no Charles, mas não vou ficar surpreso se o Conor deitar ele na porrada, cara. Não vou, até porque o Charles é um cara muito ruim em pé na parte defensiva. Ele precisa urgentemente melhorar isso daí, cara. Ele apanha toda a luta. Acho que das últimas lutas dele aí, ele só não passou o perrengue com o Tony Ferguson. Todo o resto, até o que algum dia ele levou umas porradinhas, contra o Chandler por pouco não perdeu, contra o Póreo por pouco não perdeu, toda a luta ele leva aquele atraso. Lá atrás eu falava isso do Tony Ferguson. O Tony Ferguson tá enfileirando, tá ganhando uma por uma, é um grandíssimo lutador sim, mas quando começa a perder é uma, duas, três e já era. Por quê? Leva atraso de todo mundo e basicamente todas as lutas ele tem que tá buscando a virada. É o que tá acontecendo com o Charles. O Charles toda luta leva no octal, toda luta leva atraso e tem que ficar virando, virando e virando. E não dá pra confiar que o Charles vai durar muito tempo com esse cinturão passando perrengue toda hora, pô. Não dá, não tô aqui falando que o Charles é ruim, o Charles é um monstro de lutador. Mas esse defeito de ser acertável fácil demais, isso daí vai cobrar um preço. Ele tá aguentando, tá segurando firme, tá com queixo duro, mas cada luta que você vai levando um atraso, outro atraso, outro atraso, seu queixo não vai ficar a mesma coisa que era atrás, lá atrás. Seu queixo vai piorando, meu irmão. Vai piorando, vai piorando. Vai chegar a hora que ele vai levar uma mão e não vai voltar. E essa mão pode ser a do Conor, que é um dos maiores apalteadores aí do UFC. É um cara que, porra, tem muita precisão, tem mão pesada e tal. Então eu acho que o Charles, no mínimo, vai passar perrengue. Acho que ele vence o Conor, mas de novo vai ser aquela luta que ele vai ter que virar o jogo. E como eu disse, se o Conor for lá e deitar na porrada, nocautear e sair vencedor, não vou ficar surpreso. Não é serviço dado. Mesma coisa, eu digo, do Jesse Gates. O Jesse Gates tem um péssimo jiu-jitsu, pior do que o do Conor. Muito pior o Conor, perto do Gates. É um Demi Amaya, é o próprio Charles Bronx, é um Royce Grace, perto do Gates. Pelo que eu vi o Gates quanto o Habib, uma piada. Uma piada. Parece que nunca treinou jiu-jitsu na vida. Então, assim, a mesma coisa. Jogo casa bem pro Charles, muito bem. Mas aquela pedrada do Gates, meu irmão, sem entrar, acabou também. Você vai ficar dependente de levar porrada, porrada, porrada. E ter que virar a luta toda vez. Os grandes campeões da história do UFC não eram assim. Você pega o Demetrius Johnson, não levava atraso de ninguém. Fazia o seu feijãozinho com arroz de boa, tranquilo. Não saia com perrengue. Até quando ele perdeu pro Cerrudo. Ele não perdeu levando atraso, não levou pra arrago. Não, é o cara que não mija fora do penico. Você pega aí o José Aldo. Não corria riscos. O José Aldo fazia o que tinha que ser feito. Até depois perder o cinturão. Mas continuou fazendo o que tinha que ser feito. Continuou com boas estratégias. Muita gente falando que não, que ele tem que chutar e tal. Às vezes, simplesmente, seu adversário não dá espaço pra isso. De pronto. E é assim. Às vezes, seu adversário é melhor que você. E a vida que segue. Você pega aí o Habib no Magomedov. E o cara nunca saiu com sequer um arranhão do octógono. Nunca saiu com um arranhão. Ninguém encosta no Habib. Ninguém consegue encostar no Habib. Você pega o Camaru Usman. Quem é que consegue encostar no Usman? Faz lá seu feijão com arroz. Dificilmente acertado. Ele foi acertado pelo Durinho, balançou. Pelo coube, balançou. Ponto. E aí? Quem mais conseguiu acertar? E não foi aquela coisa de cair e ter que voltar. Não. Não balançadinha. Normal, beleza. A vida que segue. Então, meus amigos. Você pega aí Anderson Silva. Corria risco? Não corria, porra. Não corria. Aí você pega o Robert Whittaker. Que corria riscos. O que que aconteceu? Não ficou muito tempo com o cinturão. Não ficou muito tempo com o cinturão. Agora você pega o Adesanya. Que não corre riscos. Faz algo tão horroroso contra o Romero. Mas continua com o seu cinturão. Faz ali o feijãozinho com arroz. Se der pra dar show, vai dar show. Se não der, não vai dar. Vai ganhar. Pronto. Acabou. John Jones. John Jones também passou um pé-rede ou outro na carreira. Mas, porra. São, se eu não me engano, 15 lutas de cinturão. Óbvio que o cara vai passar pé-rede. 15 lutas de cinturão, caralho. Passou pé-rede contra o Gustafsson. Passou um pé-rede bem pequenininho contra o Cormier. Na segunda luta. Que o Cormier, pra mim, tava vencendo bem até ter aquele nocaute. E passou pé-rede contra o Dominique Reis. Não me lembro aqui de cabeça de ninguém que tenha ameaçado nada ali no Dia de Orioles. Nada. Nada, nada. E no peso pesado nunca teve um grande campeão. Os caras não conseguem defender muito tempo assim, porque lá o que impera muito é o poder de nocaute. A técnica impera também. A maioria dos campeões são técnicos. Mas o poder de nocaute lá é foda. Se eu sou infinitamente melhor que você, tecnicamente, mas você tem uma mão pesada. Todo peso pesado tem. Se você acertar um, só precisa de uma, acabou. Tá? Acabou. É difícil você conseguir voltar quando você leva uma mão bem dada no peso pesado. Então, assim, você pega o que eu falei. Historicamente, os grandes campeões, eles não correm riscos. Eles não ficam passando perrengue em todas as lutas. O Charles fica. É um defeito dele. Um defeito gravíssimo que, pra mim, pra esse campeão contra o Conor McGregor, ele tem que incansarvelmente treinar sua esquiva. Treinar um pêndulo. Não ficar estático. Ele é muito parado. Não movimenta a cabeça. Não tem movimento nenhum de cabeça. É fácil acertar o Charles do Brox. O difícil é você se soltar pra cima dele, sabendo que se ele te derrubar, já era pra você. Esse é que é o problema. Agora, se não fosse isso, meu amigo, o Charles nem chegaria no cinturão. Se não fosse o medo dos adversários do jogo de chão dele, ele nem chegaria perto do cinturão. Esse é que é o problema. Você vê que o Schindler não teve medo de ser posto pra baixo. Se soltou. Quase não acalteou. A mesma coisa, o Poire, apesar que o Poire teve, sim, medo e tal, tanto que deu um knockdown no Charles, não quis ficar ali no chão, trabalhando e tal, ali por cima. Não quis ficar. Ficou com medo do chão. Mas ele se soltou. Partiu pra dentro do Charles, cara. Em pé. Partiu pra dentro do Charles. O Conor, ele é um cara que não costuma respeitar o adversário, não. Ele não respeitou o Habib, mesmo com o perigo supremo das quedas do Russo. Ele partiu pra dentro. Perdeu, perdeu. Mas partiu pra dentro. É porque o Habib tem um sistema defensivo muito sólido. E não deixou com que o Conor encostasse a mão nele. Mas o Charles não tem esse sistema defensivo. Se o Conor conseguir encaixar a primeira mão do combate, a gente pode acabar vendo aí o Conor Magrego e recuperar o Santurão, preso leve do UFC, e o nosso brasileiro ficar sem ele. Não tô, mais uma vez eu digo, não tô chamando o Charles de ruim. É uma crítica construtiva. Eu não tô ouvindo aqui falar que o Charles é ruim, defensivamente é um lixo, é um bosta e pronto. Não. Isso aí é crítica de retardado. A minha crítica é construtiva. O que eu tô falando é o problema dele dando a solução. Treine, cara. Treine pra caralho, bicho. Se possível, foca só nisso aí. Na esquiva, o tempo todo. Coloca os caras no estilo do Conor, canhoto, pra te atacar. Se possível, até maior que o Conor, pra você ter uma desvantagem maior pra quando pegar o Conor, você não sentir ele tão grandão, porque o Conor tá enorme fisicamente. Bota os caras pra te atacar, bicho. Bota os caras pra te enfiar a porrada e você só sair da porrada ali, cara. Você não precisa treinar jiu-jitsu pro Conor Magrego. O que você tem aí, meu irmão, já, porra, dá e sobra. Não precisa treinar o Essen pro Conor Magrego. Você tem que treinar a esquiva, cara. Não treine em ataque também, porque o Charles atacando em pé é muito bom, cara. O Charles atacando é muito bom em pé. A parte ofensiva dele é muito boa. Ele é tipo aquele time que tem Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho no ataque. Mas nas vagas ele tem David Braz e Wellington. Na época aí do Flamengo. Então assim, porra, ele vai meter 5, mas ele pode tomar 6. Ou tomar 4 e passar perto de perder. É o que tá acontecendo com o Charles. Ele ainda não tomou 6 a 5. Mas ele tá tomando 4. É preocupante. Eu confio muito mais num time que ganha todas de 1 a 0 do que o time que ganha todas de 5 a 4. É gostoso ver o time que ganha todas de 5 a 4. É muito bonito. E é muito ruim ver o time que ganha de 1 a 0. É o que eu já falei aqui nesse canal. É uma delícia ver o Charles do Brokies lutar. É um dos lutadores que eu mais gosto de ver lutar. Pro fã, é um prato cheio. Todo mundo gosta de ver o Charles. Eu não conheço uma pessoa que seja maluca de dizer que não gosta de ver o Charles lutar. O Charles é o cara do jiu-jitsu e não é amarrão, cara. É o cara do show. É o cara do show. Quando ele leva pra baixo, ele finaliza rápido. Ele tem umas saídas, umas posições no chão. Que é incrível. Coisa de gênio. Um deus. Um deus aí na arte suave. Tá? E em cima também. Enfia a porrada também. Partiu pra dentro. Quando tu pode, ele partiu pra dentro. Pode, cara. Deu joelhada, deu chute frontal, deu soco. Da porra toda. Tudo, tudo. Ele entregou tudo. Foi show. Foi uma delícia de ver. Depois que partiu pra finalizar, finalizou. Não amarrou. Não fica ali se esfregando. Aquela lotinha chata. Não, partiu pra dentro. Acabou a luta. O Chaves não vai pra decisão não, porra. O Chaves vai pra matar. Isso pros fãs é uma delícia. Mas será que pra ele o Chaves do Brunques é bom? Não é. Porque mais cedo o mais tarde ele vai perder. Eu quero ver o Chaves campeão muito tempo. Campeão dominante. Maior que o Habib no Magomedov. Eu quero que ele chegue num patamar e você chegar sem falar. O Chaves é maior peso leve da história do UFC, da história do MMA. Eu quero isso, torço pra isso. Mas não vai acontecer se ele continuar sendo tão atingido em pé. Então treina muito essa porra. Seja um cara mais comedido, igual o Habib. Não parte pra cima, não. Deixa ele vir até você. Quando ele abrir uma brecha, você põe pra baixo e acaba com a luta, porra. Põe pra baixo e acaba com a luta. Você não tem o que fazer com o Conor o que você fez com o Póler. Partiu pra cima do Póler como se não houvesse amanhã. O Conor é mais preciso. O Conor é mais habilidoso. Ah, mas o Conor perdeu pro Póler. Beleza, cara. Foda-se. Isso não faz o Conor não ser mais habilidoso, mais técnico, mais cerebral que o Póler. O Póler é muito na raça. Ele vai com tudo, tá? O Conor é mais ali, ó. O Chaves pode vir com tudo. Ele sair aqui e pá, deixar uma mão. Cara, dá com luta, cara. O Póler não é assim. O Póler é aquele cara que vai pra cima de você, malucão. Era malucão. Entendeu? Então, assim, Conor é diferente. Não parta pra cima do Conor. Vai de boa. Vai na maciota. Espera que ele venha quando ele vir. E dê uma brecha, que ele soltar uma mão. Que ele vai fazer isso. Ele não costuma respeitar o adversário. Você gruda nas pernas e tá bom, meu irmão. Você não tem que entrar na franca com o Conor, não, cara. Eu acho que se o Chaves acertar o Conor, ele vai deitar o Conor. Vai. Mas, porra, vai contar com a sorte. E se ele for acertado? Ele vai ser deitado também, porra. Então, assim, não é interessante pra ele. Pro legado dele é interessante pra nós. Que a gente gosta de ver o Conor com ele. Que a gente gosta de ver, porra, aquela luta show. Luta da noite. Porra, pra nós é uma delícia, porra. Mas eu acho que tá na hora do Chaves pensar mais nele e menos na gente. Ele já pensou muito na gente. É tipo, vale a pena pagar o ingresso que pagou o Chaves? Vale. Vale muito. É show. É show toda luta. Mas ele já fez muito. Agora é a hora dele, pô. Pensa mais nele. Faz aquela luta mais pragmática. Foda-se as vaias. Foda-se as vaias. Saia com a porra do cinturão. Defenda cinco, seis, sete, oito vezes. E fica a porra da bandeira como o maior lutador da história dessa categoria. Porque ele tem condições técnicas pra isso. Só precisa fazer mínimos ajustes. Mas eu quero te ouvir. Qual a sua opinião? Você concorda comigo? Você acha que o Chaves tem que fazer esses ajustes aí? Pra não ser pego pela mão esquerda do Conor McGregor? Ou você discorda de mim? Você acha que o Chaves tem que continuar desse jeito? Do jeito que ele foi pra cima do Pória, ele consegue vencer o Conor e tá tudo em casa? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Mais uma vez eu peço que se inscreva se ainda não for inscrito aí. Dá aquela força ao canal. Deixa o like aí se gostar do conteúdo. Tamo junto. Valeu e até mais.